Opa! Fala galera! Isso aqui no vídeo de hoje estamos trazendo mais um joguinho para o canal chamado o elevador Dread, não faço ideia que seja em inglês, mas o que importa para a gente calma, é só o que importa né, então Bom, você é apenas uma criança normal, que mal pode parar para receber seu primeiro salário, colocando panfletos nas portas dos apartamentos das pessoas Esta é a última casa em que você precisa fazer isso, então, vá em frente Bom, e se tá em jogo de terror? É, então né, nunca dá bom, nunca dá bom Vamos, let's go Lower a dingue Bora Uau Foi um dia longo e difícil Mas finalmente esta é a minha, esta é a última casa Hum Eu só preciso colocar os Panfletos dos restaurantes na porta De cada apartamento E é isso Vou receber meu primeiro salário Boa sorte querida E boa sorte para mim também Carai velho, sensibilidade tá alta hein, olha que eu baixei suas graças Dá para mudar por aqui Dá para mudar por aqui Dá, graças a Deus E tem jogo que você tem que voltar lá para o início do jogo E voltar para o menu Aí complica a minha vida Tá Vou botar um pouco baixo ainda o jogo Perfeito Bom, vamos entregar nosso panfleto e receber nosso primeiro salário Quer agir Desaparecido Desaparecido Acho que eu sou o próximo A porta está trancada É mesmo é? Tá É um puzzle né, claramente Um carro ligado, eu estou escutando barulho Tá, vamos lá, deve ter alguma coisa por aqui né Aqui, você pode entrar Você pode entrar Você pode inserir Qualquer número de apartamento De três dígitos O quê? Como é que eu vou saber o número do apartamento? Qual que é o botão, será? O que é o botão? O que é o botão? O que é o botão? 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 Péssima ideia Aqui estava escrito que eu deveria digitar o três dígitos de qualquer apartamento De qualquer número que ele me deixaria entrar Mas tão fácil assim? Eu espero que isso aqui seja barro Opa Tá Tá, vamos pegar nossos fanfletinhos Pra gente receber nosso salarinho Aqui é pra subir Aqui é elevador E aqui é o quê? Ah, tem que segurar Ah, tem que segurar Ah, tá, 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 tá Legal Vou colocar Vou colocar nosso fanfleto Meu Deus A gente tem que colocar em todas as portas Ahem Ó o louco, que legal esse sistema de lâmpada, né Tá, e aqui tem mais porta, não tem não? Tem Não, aqui é elevador Queba Pera, mas tem escada Por que que eu iria de elevador? Quer dizer, de escada você tem elevador Entendi Mas tem mais porta aqui, pelo menos E aqui é negra de energia? Ah, não tem Eita Ahem Tô colocando, né Tem uma garrafa de leite aqui, ó Tá bom, né? Tá tudo normal por enquanto Ah, porque... Ah, não sei se eu vou de elevador Se eu vou de escada, na verdade, agora Qual que é a diferença? O que foi isso? Eu acho que eu não posso ir de escada, né Posso? Ah, por que que tá acontecendo isso? Será que eu tenho que passar... Entendi Será que eu morro? Foda-se Pera aí, o que? Ah, eu vim parar aqui Eu vou... Eu voltei Ah, tem que ser de elevador mesmo Eu já queria saber, né? Vamos pro segundo andar, né? A gente tem que ir de andar por andar? Então, vamos pro segundo... Esse aqui é o primeiro Então, vamos pro segundo Então, vamos pro segundo Segundo andar Que todos tem esse negócio de energia Que todos tem essa escada aqui, né? Acho que vai chegar o momento que o elevador não vai subir mais Aí eu vou ter que ir pela escada Tá... Agora eu vou... A gente volta... Ai, mano... Isso aqui vai dar muito errado... Ah, velho... Eu escutei um barulho vindo desse armário aqui... Abri... Não, é pra se esconder, na verdade... Não, é pra se esconder Espera... Se esconder? Não, é pra se esconder Hum... Só quer dizer que vai aparecer alguma coisa E eu vou ter que sair Oh meu Deus Por que faz isso comigo? Eu coloquei todos os panfletos aqui? Coloquei Terceiro andar Calma aí, dá um segundo aqui Meu Deus Foda-se Que barulho foi esse, caralho? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse, caralho? Vai tossir pra outro lugar, caralho? Energia Pô Abre essa porra Desculpa, é que eu fiquei com medo É que eu escutei um barulho esquisito aqui, né? Sai, hein? Pode deixar aberto É, uma TV Tinha uma TV? Tinha uma TV aqui? Não quero mais jogar, pô Ele tá aqui no meu andar Ele tá aqui no meu andar Ah não, pera Eu tô no terceiro andar? Eu tô no terceiro? Ah, fodeu, porra Ai meu Deus Ai Ai, eu não quero morrer Por favor, cara O jogo, quando o jogo fala pra correr É porque o bagulho vai pegar fogo, caralho Tem um monstro ali desenhado na parede, ó Monstro Não te fiz nada, cara Quarto andar Ele tava aqui Caralho Tá daqui, porra Tem uma cruz E tem sanguinho Eu sei o que se eu ir logo pro outro andar do terreiro Não, porque eu tenho que Caralho Eu tenho que Consertar a energia Eu acho que o elevador não vai funcionar, né? Sem energia Meu Deus, gente Desculpa Não tá falando tanto Eu tô meio tenso aqui Por favor, por favor Isso Como é essa? Como é essa, caralho? Porra, essa? A lâmpada tá com defeito Meu Deus do céu, velho Eu juro que eu vou infartar nesse jogo Eu não tô nem brincando Quinto andar Quinto andar Eu coloquei todos os fanfletas, né? Não posso esquecer, não Porque se eu esquecer Eu teria que voltar Isso não é legal Uma cruz invertida Hum... Por que tem uma porta ali, velho? Tá aberta Eu não sei se eu deveria entrar aqui, não A casa não é minha? Mas como é que eu vou colocar o fanfleto? Como é que eu vou colocar o fanfleto aqui? Ah, velho, agora Será que eu tento entrar? Ah, vai dar ruim, velho Calma, deixa eu colocar no outro lado primeiro, vai Tentar, né? Se o bicho não estiver por aqui Tem uns bagulho de comida Que porra de prédio esse que você tá morando, meu Deus do céu? Olha as portas, toda Agora eu não sei se eu devo entrar ali E agora, velho? Eu entro ou eu sou o vaso? Pô, tá escrito aqui Que é stay? Que é... Ah, mano, eu vou ter que entrar, né? Pô, Vinicius, você também Essa curiosidade Você não deveria ter entrado aqui, Vinicius Você sabe disso Você sabe disso Parar? Não tem graça Por que que eu vim aqui, carai? Tem pra se esconder Eu tô escutando um barulho Vou comer um peru Liga mesmo, puixo Bom Não vejo o que fazer aqui, na verdade Tem lugar pra esconder E pra ligar o rádio Mas por que que eu faria isso? Não sei Para, para Onde? Ah, que barulho é esse? Ah, o bicho? Ou é só um barulho Não sei Não sei se eu deveria sair Quer saber? Ah, é o rádio que tem ligado Caralho Errar Nem sei mais o que andar Eu tô, pra falar a verdade 5 6 Cada vez pior Que legal Ih É hora Como é que eu vou Pôr o elevador Tá, eu acho que não tem como De elevador mais agora, né Eu acho que vou ter que ir pela escada Não, eu vou tentar ir de elevador Se não der, eu vou de escada Eu tô escutando um som Para Para Paga Não quero ouvir música não Só tem dois, né Só tem duas portas Nesses aqui Lugares aqui Só tem duas portinhas Bom Mas o que que ele escreveu? Eu acho que devo terminar de colocar os panfletos no sexto andar primeiro Faltou algum lugar? Faltou algum lugar? Ué Aqui, né Tudo de roubilão Pode parar? Paga Tá bom então Não fica tocando aí Ô ô Pode parar já, já tá chato já viu Tá ficando estranho isso Nossa velho, esse moleque tá morando no apartamento do demônio, não é possível Como é que ninguém nunca ficou sabendo, tá ligado Ai meu Deus Eu tô tenso, não consigo nem falar, velho, direito Não sei por que que eu olho aqui sendo que nunca tem nada naquela Ali Brincadeira flutuando, é desgraça toda Sete, pera, eu tô no sete? Foi Hum, tá chegando no nove Vai dar merda, vai dar merda Oh meu Deus, por favor, me ajuda De novo, Vinícius Você vai entrar de novo Você tá brincando com a minha cara, né Espera, o que? Sumiu o corredor O corredor O corredor sumiu Agora no fim do lugar não tem que fazer mesmo Tem que entrar, fazer o que? Caramba Tem que ter o que? Um espelho O que vem do lugar? Respirá O que vem do lugar? O que vem do lugar? Não tem que entrar A ver O corredor Ah, o burgulho bem. Ah, mano. Tem coisa pra esconder? Meu Deus do céu, hein. Que coisa horrível. Peraí, buguei. Que? Dá pra ir pro 9? Não. Eu não terminei, né? Mas não tem como ir pro outro lado. Tem que ser, na verdade. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, agora vai dar merda. Tô no último andar de andar. Ah. 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 Meu Deus, cara. Me deixa em paz. Pera, não tem porta. Ah, agora que vai dar ruim. Ah. Uff, calma, calma. Não tem porta pra lá, ó. E agora? O que eu deveria fazer agora, se não tem mais porta? Voltar pro 1? Ah. Sim. Será que eu devo voltar pro 1? E, sei lá, ir pra minha casa? Talvez. A não ser que tenha uma porta secreta aqui, pô. Talvez ir pela escada? Será? É, eu vou tentar ir na escada. Não tem o que fazer? Não, assim eu vou morrer, cara. Olha. Eu vou voltar pro 1, pro andar 1. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Eu entreguei todos os panfletos, então entreguei todos. Então é hora de ir pra casa, né? Pudeu. Pudeu. oi beleza, cadê o elevador? monstro por favor, não me pega cara eu to explorando não pode afetar pode afetar pode ser gente e agora o que que eu faço? eu estou minha única opção não tem mais escada de novo esse bebê demônio eu escutei o barulho do elevador coisa horrível coisa horrível nossa, o outro jogou o outro lá de cima ai meu deus, deu ruim bacana ta tudo mudando ta tudo mudando ah isso não é um labirinto mano pô jogo se me odeia mesmo pô, sério vei na moral que? que? que eu acho que? alô? eu to no primeiro andar? eu to no primeiro andar? humm os fãfletos daqui que eu entreguei ai caralho velho meu deus eu nem vi o que me atacou direito eu só porra porra velho jogo desgraçado velho de tensão você saber que o bicho ta andando ali pelos andares talvez você pode ver ele pela câmera né? mais uma vez só bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal pra me ajudar amanhã vai ter um jogo chamado night delivery parece ser muito bom e é isso até o próximo vídeo tchau